Fernanda Lima é a nova aposta da Globo para os Domingos. Fernanda Lima é mais um dos nomes cotados para substituir Fausto Silva nos Domingos da Globo. Segundo informações da colunista Carla Bittencourt, do jornal Metrópolis, a apresentadora deve assumir um programa com a mesma proposta do quadro, Show dos Famosos. Atualmente, a gaúcha está no comando do programa, Bem Juntinhos, da GNT, ao lado do marido Rodrigo Hilbert. Fernanda Lima já esteve à frente de várias atrações da Globo, entre elas oito temporadas de Amor e Sexo, além das produções Superstar e Popstar. Ainda segundo a colunista, o quadro, Dança dos Famosos também deve virar um programa único, desta vez sob o comando de Angélica. Além das apresentadoras, a Globo aposta ainda em outro gigante da TV, Luciano Huck, na tentativa de manter a audiência dos Domingos. Inicialmente, a emissora havia considerado ocupar o horário das dezoito horas com filmes ou futebol, mas segundo o jornalista Léo Dias, o receio com a queda no faturamento trouxe de volta a possibilidade de incluir Huck nas futuras atrações. Se confirmada, a nova programação colocará o apresentador no topo da lista de salários mais altos da TV brasileira, com ganhos mensais de 3,5 milhões de reais, além das cotas de merchandising.